Tá, ok. Tá, meu. Qual é o número da casa? Fala o número da casa. Da ala? Tá, e é o Grilo? Tá, qual é o nome do Grilo? O nome dele? O trajeto surdinha e a... O Andrade e o Opa que pegaram. Tá, isso aí. Pesado aqui. Oi?